Esse é o baile do Jaca, o baile de Paris Esse é o JR do BC Esse é o JR do BC Já vou logo avisando que os cria é bom de ter Patundum é a tropa do pesadelo Esse é o baile do Jaca, o baile de Paris Já vou logo avisando que os cria é bom de ter Patundum é a tropa do pesadelo Patundum é a tropa do pesadelo O chão de um dedinho pro alto, o chão de alguém da favela é Cris É de pro alto Aqui só menor bolado Aqui deu do Jacaré Aqui só menor bolado Do Jacaré Do Jacaré Tá de frente Pesadelo Aqui nós tá pesado É tropa do pesadelo É tropa do pesadelo Esse é o JR do BC Aqui só menor bolado Aji Aqui deu do Jacaré Dei, óio, a dos tem, óio, a dos tem, óio, cá E a R de luneta Foi pega, a pita, Jacaré Só faixa pesada Aqui dentro do Jacaré Aqui dentro do Jacaré É a tropa do pesadelo Esse é o J.R. do M.C. A gente fala na voz, tá ligado? Passa nada, tudo bem Isso aqui é nova, fala comigo, JP, moleque bom Tudo dois é o bicho, meu mano MC, JP, na voz, é o trem Nós tá cheio de ódio, é o papo, mano Tá ligado, minha mano? Olha nós aí de novo Pra quem desacreditou O bloco soando é trajeto fortemente armado Com o lucro do bolso Aqui é só moleque louco Mas é louco, mas é consciente Os mano soando equipado, croque na cintura E mochila de frente Quero ter batido em frente O bonde é só destemido Melhor tá ventão de 40 E o AK tem a lata de 75 Dia a dia nós tá no problema Tá ligado, é bala no sistema Vou cagado com o tambor de cara Escutiu, anda forte, tudo e o esquema Tão, tão, tu quer caô Nosso bonde gosta de conflito E a cara é só moleque sinistro E eu não gosto de truncar tiro Tu, tu quer caô Sem neurose, caô Tá formado Nosso bloco pesado do Vasco Vamos pra essa do 4 Mal alto, tão, tão Tu quer caô Nosso bonde gosta de conflito E a cara é só moleque sinistro Porque eu não gosto de truncar tiro Tu, tu quer caô Sem neurose, caô Tá formado Nosso bloco pesado do Vasco Vamos pra essa do 4 Mal alto, tão, tão, tão É o trem O bonde do amigo já tá preparado Pra qualquer caô Buscando é tentar A croc 40 Tá tudo com pente O estoque tá cheio de bala Já capiriquito não tem peito de aço E se tiver nas a seta na cara Mulher cachorro fechado sem velório A saber que não tem que peitar O trem no carro O bicho já tá no esquema E é o mano estaloni Que vai pilotar O Gmail tá no banco de trás E o T30 no teto solar Leva o crime na risca menor A vida não tá fácil pra ninguém Quer marular com o bagulho Dos outros X9 E se choca pensar que tu tem O crime não é brincadeira E também não dá chance Porque ele é um jogo Se tu quer fama Tu não é bandido Tu tem que ser artigo É, é o trem Barra lá Então tu não tenta a sorte Porque se tu tentar Vai assinar Tua sentença de monte É o bicho É o trem Barra lá Pronto pra qualquer parada Escuta o papo do amigo O papo não escuta A grofina rajada É, é o trem Barra lá Então tu não tenta a sorte Se tu tentar Vai assinar Tua sentença de monte É o bicho É o trem Barra lá Pronto pra qualquer parada Escuta o papo do amigo O patrinho Escuta a grofina Tá ligado né amor Esse é o JR do PC Aê, pega a visão Pega a visão Seu jacaré é boladão Tá ligado Mas tá na pista Monitorando tudo Alô Kevin 2S Alô mano xandão É rapaziadinha toda da loja Porra É a tropa de marido Que tá de fora Pode começar que nós tá trago Vai no jacaré É o poder 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 Nós tá pesado Aqui nós tá pesado Nós tá pesado Aqui nós tá pesado É o poder É o poder É o poder Nós tá pesado É o jacaré bolado Balão tá na orelha Fazendo a ronda de carro O mano pilotando Primo B tá do lado Cartiço palmeando E o nego descontrolado Nós somos todos soldados Protegemos a favela Geral cria do pedaço Muito respeito por ela Escutamos morador E as crianças tão felizes Complexo do jacaré Essa é a tropa de marido Dia, noite, nós na pista Pois sempre agindo a agição Não pode parar os preços Se não estressa o patrão No crime Desde moleque Mãe, eu sou da correria Tô defendendo na boca O sustento da minha família É nós que tá no bagulho Tanto continuidade Vários amigos perderam a vida na comunidade Atividade da puta E os canos tá de maldade Só mata nós nessa puta Fazendo troia nas lajes No jacaré tá fodido Se tenta Entra na bala Porque o M do petino Tem lata de goiabada Nós tem G3 Nós tem SIG Meia, dois e muita Glock A R tem muita bomba Vários calar, xilicope E na letra do meu rap Sempre lembro dos amigos Que aqui perderam suas vidas Mas não serão esquecidos Vários amigos responsa Perderam a vida no vão Saudades, Fael, gordinho Do menor, B, do babão Cumprimento do dever Levando o crime na risca Lá do acerto, Zbap Da barraquinha, Uli Vários rico aqui nós tem E se tenta nós a massa E saudades do neném Do menor, zóido de raça Mas isso é vida do crime Escuta o que eu tô falando Tô vivendo dia a dia Hoje não faço mais plano Prepadão eu tô na pista E não tô pra brincadeira Tô bebendo pra justiça Muitos anos de cadeia Mas tem que tá preparado Crime não é brincadeira Muitos aí milionários Mas tão cheio de cadeia Com os amigos tô somando Pensando na melhoria Mas se um dia eu faltar Deixo suave a família Pois tem que tá preparado Crime não é brincadeira Muitos aí milionários Mas tão cheio de cadeia Mas se um dia eu parar Confio, é que eu espero Minha mãe não é satisfeita Com essa vida que eu levo Minha mãe não é satisfeita Com essa vida que eu levo Com essa vida que eu levo Com essa vida que eu levo Esse é o JR do DC Tropa do Jaca Tropa do Jaca O Jacaré Nós tá pesado Rod do Fred É meter bala no mandado No jacaré Mas tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Ah, avisa lá que o jacaré tá Tudo cercado No vermelho E se tem dado vai se complicar É o bonde Dos guerrilheiros Ódio Não sei desumano o Fred tá É muita bala nesses ADA Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rajado no meota Trita, 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 trita Já chegou no jacaré A famosa ponto trita, 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 trita Já chegou no jacaré A famosa ponto trita Esse é o Joté No jacaré Nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado No jacaré Nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado 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 Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Ah, avisa lá que o jacaré tá Tudo cercado no vermelho E se tem dado vai se complicar É o bonde dos guerrilheiros Ódio Com certeza o mano Fred tá É muita bala nesses ADA O recadinho pra quem quer pular Vai ser rajado no meota Esse é o J.R. do B.C. Já chegou no jacaré A famosa Aaah Aí ta pesado Ronde do Fred é meter bala no randado No jacaré, nós tá pesado Rony do Fred é meter bala no mandado